E que nós estamos fazendo, todas as conversas que a gente teve esses dias, é pela vida e pela luta de vocês. O MST, ele só existe por um motivo e um sentido, que é dar ao povo a melhor vida possível. A nossa luta, quando nós colocamos nossa vida para lutar, é porque a gente quer construir uma vida melhor para cada camponesa, para cada camponês, para cada trabalhador desse país. Esses dias, fora os bodes de vocês que não deixaram dormir, mas esses dias, aqui assim, eu fico sempre nos cantos, vou conversando com um, tomando café com outro, e escutando vocês. E esse sonho que vocês têm, de um pedaço de chão, não tem algo mais bonito nessa vida. Olhe para o senhor, olhe para a senhora. Cadê a mãe de... eu esqueci até o nome do cabra. Cadê a mãe de mamá? Cadê ela? Dona Margarida, lá atrás. Dona Margarida disse que não quer mais um pedaço de terra, não. É para o filho dela. Olha só. É para o filho dela. Mas ela não vai sair daqui, não. Ela vai ficar com ele. Esse é o sentido da terra para nós, camponeses. É um lugar para a gente viver, mas é um lugar que a gente deixa para os nossos continuarem vivendo. Não desista dessa luta nenhum dia. Foguinho. E se tiver o despejo, o que é que a gente faz? A gente faz o quê, Foguinho? A gente volta de novo no outro dia. Sabe por quê? Aquele sujeito que é o dono dessa terra, que provavelmente nunca pegou no carro de uma enxada, e que nem sabe o que é plantar um pé de macaxeira, igual os acampados do litoral e mandar para cá, para alimentar a gente, eles nunca souberam o que é fazer isso na vida. Por quê? Quando eles dão um grão de feijão a nós, no mínimo ele tira de nós, a metade da nossa vida. Nunca, nunca um fazendeiro vai fazer isso. Quem faz isso é quem luta pela vida. Então, companheiro, a vocês, nenhum segundo de desesperança, nenhum segundo de desânimo. Esse acampamento é sinônimo de alegria. O povo faz a vigília festejando. Mas não pode festejar e deixar de ficar atento na porteira não, viu? Só dizendo. Mas nesse assentamento, nesse acampamento, tem camponeses e camponesas. Gente que quer um pedaço de chão. Legal! Cadê você, meu companheiro? Nós não temos deputados e deputadas lá no Congresso para fazer a reforma agrária, nem senadores. Mas eu queria dizer uma coisa, a gente só elege o Lula porque a gente acredita que ele tem que fazer a reforma agrária. Porque senão, nenhum sem terra tinha votado nele. Por que a gente ia votar? Exatamente, Sinti. Eu falo sempre isso quando eu vou nos acampamentos. Então, a gente, esse governo, o INCRA, tem a responsabilidade de, para a semana, fazer a vistoria dessa terra. Aqui, gente foi torturado. Aqui, as barracas foram incidiadas. Aqui, a gente teve um dos maiores casos de violência contra camponeses e sem terra dessa Paraíba dos últimos tempos. Porque é pior do que dar um tiro na cabeça, como fizeram com o Aldacir, como fizeram com o Orlando. É amarrar a pessoa, botar fogo nessa barra, que você, olha, fique olhando. Que é para você amanhã não vir mais aqui. Isso é tortura. O governo tem todo argumento legal do mundo que quiser o INCRA para vistoriar essa terra. Não tem desculpa. Faz vistoria judicial. Bota a polícia federal. Faz o escambau. Mas não pode deixar esse povo amecer das mãos do latifundiário, não. Não pode deixar esse povo aqui, o INCRA, que não tem um ouvidor agrário. Não tem um ouvidor agrário. Não pode deixar esse povo, que o latifundiário entra todo dia e passa aqui, olha, para ameaçar. Vai lá na prefeitura e pede reta escavadeira e patró e ambulância para destruir esse acampamento. E quem é que tem que nos proteger? É o governo federal, sim. Porque é ele que nós elegemos para resolver o nosso problema. Então o que a gente espera do INCRA, do MDA, é que segunda-feira encaminhe o que for preciso e faça a vistoria dessa fazenda. E a gente descobriu uma coisa melhor. A gente soube que lá, pelos cantinhos da história, o dono dessa terra ainda é a família dos ribeiros. Então isso para nós ainda é mais questão de honra, porque essa família matou João Pedro, matou Margarida, assassinou camponeses nessa Paraíba, atuou a tua direita, concentrou as terras. Então a gente fazia uma luta contra eles, Sida. Ainda deixa mais nosso peito cheio de vontade. E até porque eles têm terra demais. Se descem, mais da metade ainda não conseguiria plantar no peito. Então, companheiros, eu só quero dizer para vocês, para encerrar minha fala, que a luta, a luta do sem terra, ela é uma luta que a gente gosta mais dela a cada dia. Eu disse a algumas pessoas aqui, eu disse, olha, venha mais para o acampamento, pode vir. Porque um dia você vai achar estranho, no outro você vai achar bom, no outro vai gostando, quando for com um mês, eu não vou sair daqui mais não. Então a gente, nossa luta é certa. A nossa vitória vem com certeza. Mas tem uma coisa, ela só vem se a gente não desistir. Então, companheirada, que a gente permaneça firme. que a gente vai estar brigando por esse acampamento em todas as partes desse mundo e onde for necessário. Porque conquistar essa terra hoje é questão de honra para nós, pelo que fizeram com vocês. Quando mexe com o sem terra aqui, mexe com o sem terra de Pernambuco, mexe com o sem terra do Rio Grande do Sul, do Pará, de qualquer parte desse país. E para encerrar, vamos gritar a nossa palavra de ordem que a gente saiu nas reuniões do Núcleo de Família. Todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra? Então eu vou gritar bem baixinho para ver se vocês lembram mesmo. MST! Essa luta é para valer! MST! Essa luta é para valer! MST! Essa luta é para valer! Aqui a gente permanece firme como uma rocha, firme como uma árvore e que o sangue que pulsa nas nossas veias nunca faça a gente desistir. Nunca! Muito bem! Muito bem!